Fala rapaziada, como vocês estão? Serão muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o dia da vingança, porque vocês sabem, tipo assim, já aconteceram algumas trolagens aqui nesse quarto, nessa casa, e eu vou relembrá-las pra vocês. A primeira trolagem foi quando eu falei pro Gabriel que eu queria demitir ele e que ele ia ter que voltar pro Rio de Janeiro. Tá, você vai fazer o que? Me demitir? Não sei, é o que o meu pai sugeriu. Tá. Mano, você tá zoando, né? Mano, você acha que eu tô gravando, velho? É, tem uma câmera no teto, realmente, olha lá no ar-condicionado. Mano. Não tô gravando, fala assim muito certo. Velho, como tive, tio? A segunda trolagem foi a que o Gabriel deu a revanche em mim e falou que ele precisava voltar pro Rio de Janeiro porque ele tinha conversado com a mãe dele e blá 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 blá. E eu caí direitinho, velho. Ele já tava passando um milhão de coisas pra minha cabeça, o que que eu ia fazer com o meu canal sem o Gabriel. E agora vai ser a rodada final. Final não, porque eu sei que ele vai querer dar o troco em mim depois, mas enfim. Eu acho que eu nunca conversei com o Gás sobre isso e tudo mais, então ele não sabe qual é a minha opinião sobre isso e se um dia eu vou trabalhar na TV ou não. Porque ele sabe que eu faço faculdade em rádio e TV e internet. Então eu acho que na cabeça dele eu dei a fazer faculdade pra que um dia eu vá trabalhar na TV. Então eu acho que esse pai de estaco já tá com um pensamento que talvez só aconteça de verdade. Eu vou falar pra ele que aconteceu o seguinte. Que uma pessoa me ligou e me chamou pra participar de um programa de televisão, que eu vou ser apresentadora de um programa de televisão. Só que o contrato que eu vou ter que assinar tem uso exclusivo da minha imagem. Ou seja, eu não posso ter um canal no YouTube. E eu vou falar que eu vou ganhar muito com esse programa, então eu vou ter que deixar meu canal, que é uma decisão muito difícil. E é aí que eu vou meio que pedir conselhos pra ele, mas no final das contas eu já vou ter me decidido que eu vou acabar com o meu canal. E eu quero saber qual é a reação dele, então já deixa o like, se inscreve no canal se eu não for inscrito, eu tenho de todos os dias às 18 horas. E me sigam em todas as redes sociais, tudo Bibitato, Twitter, Facebook e Instagram, fechou? Bibitato, me segue lá. Pra vocês entenderem assim, vocês sempre falam, ah, Bibitato, mas o gás não tá sempre na sua casa? Sim, ele sempre tá na minha casa, só que hoje eu fiz prova na faculdade e eu saí mais cedo e eu tive uma reunião hoje. Então eu falei pra ele chegar um pouquinho mais tarde, umas duas horas. Já que eu cheguei aqui em casa? Agora, que é meio de meia, uma hora da tarde. Ou seja, ele não chegou, ele deve chegar daqui uma hora mais ou menos. Espero que ele não chegue mais cedo, porque senão vai cagar tudo. Imagina ele chegar agora? Toca no pé agora. Mas enfim, galera, eu vou esperar ele chegar, vamos ver se ele cai na trollagem. Eu vou ter que esconder a câmera muito bem escondida. Porque se eu falar alguma coisinha, ele já vai começar a desconfiar, ele vai querer procurar a câmera que eu sei. Então não sei onde que eu vou esconder. Talvez eu esconda ali em cima. Tem um lugar ali em cima que tem axícaras, não sei. Vamos escolher um lugar certinho pra colocar a câmera. Já deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito pra gente chegar logo a 5 milhões de inscritos, fechou? Vamos que vamos pra trollagem. E me deixe de novo a sorte. Vamos lá. Mano, meu quarto tem um lugar perfeito pra acertar. Acabei de colocar essa câmera aqui. Nunca que ele vai conseguir ver, mano. Tá muito escondido. Tá tipo numa prateleira que tem as canecas em cima do meu quarto que eu acho que nunca vocês nem viram. É imperceptível a câmera, tá? Eu tô com muito medo dela cair. Juro. Eu tô com muito medo dela cair, mas enfim. Aí eu vou ficar mais ou menos ali. E eu espero que ele fique mais ou menos ali. Porque se ele ficar pra esse canto, aí ferrou, véi. Nossa, eu acho que eu vou... Vou colocar até alguma coisa nas cadeiras, em cima da cadeira, pra ele não ter o impulso de sentar logo de primeira. Cara, acabou de tocar a campainha. Eu acabei de abrir a porta pra ele. Eu mandei e dei um gritão pra ele subir. Ele tá subindo agora. Vamos lá. Vai logo. Não, é. Eu ia passar na cozinha pra pegar uma banana. Hã? Eu ia passar na cozinha pra pegar uma banana. Mas chegou na minha casa, já ficou meio desgraçado. Comoda que fica. Você ia cair. O que a gente vai gravar hoje? Não sei. Coloca... Para, você vai cair, véi. Tô falando sério. Olha o que eu aprendi a fazer. Eu tô falando sério. Você vai cair. Para. Para, para. Para. Eu amo seu quarto. Eu sei que você ama meu quarto. Renata Marcelo! Sabe ontem, quando você foi embora, que o cara me ligou? Que cara? Tem um cara lá, eu não lembro o nome dele. Ah, tá. Ele falou um bagulho de programa de televisão, véi. Para quê? Para você? Aham. Mas... Por quê? Tipo, de apresentar. Só que eu não sei como que vai ser. Porque ele falou... Ele mandou uns papos, assim, que tinha contratos exclusividade. De imagem, tá ligado? Não. Não entendo essas paradas de contratos. É tipo assim... Nem o meu, eu entendi. É tipo assim... Deixa eu perguntar o bagulho. Mas... Para você, por exemplo. É... Não, não sei como que vai ser. Tipo assim, é que ele não falou nada ainda, tá ligado? Ele só falou que era algum programa para a TV aberta. Só que ele falou que era de... Tipo, tinha exclusividade no contrato. Sabe o que é exclusividade? É tipo... É exclusividade do meu uso de imagem. Então, tipo, eu não posso usar a minha imagem para mais nada, a não ser o programa. Tá, e aí? É tipo um bagulho puta pesado. Só que o cachê vai ser puta alta também, né? Quanto? Ah, não sei. Mas eu sei que vai ser puta alta. Alto, tipo... Mas deve ser, velho. Não sei. Mais do que você ganha, né? Ah, com certeza, mano. Porque os caras não iam me tirar do YouTube para ir para a televisão. Iam ganhar menos que eu ganhei no YouTube, né? Você vai parar de fazer vídeo? Eu não sei. Porque depende do contrato. Você tá louco? Como você vai parar de fazer vídeo para ir para a televisão? Meu anjo, você se situa, velho. Quem é você na sua mão do povo? Vai aparecer na televisão. Vai ser... Se ele... Ah, eu chutei o quadro sem querer. Parabéns, animal. Vai quebrar. Você vai assinar o contrato com a emissora de TV só por causa do seu salário. Mas aí que tá, velho. Você vai receber mais alto. Não, mas aí que... E que você nem liga para dinheiro. Não, mas aí que tá. Não, exato. Mas aí que tá. Por exemplo, vamos supor, todo mundo me conhece do YouTube, certo? Hum. Então, aí se eu fosse para a televisão, um público maior ainda ia me conhecer. Tá, mas aí não ia adiantar de nada. Porque o público não ia te conhecer para ir para o YouTube. Só ia te conhecer pela televisão. E aí você ia parar de produzir o conteúdo que tu produz. Mas eu ia começar a produzir um outro tipo de conteúdo. Na TV? É. Mano, você tá pirando. Não, não. Não, não. Você não faria a mesma coisa, velho. Não. Mano, você tem 5 milhões. Você não faria. Juro, juro. Se alguém chegasse para você e fosse assim, mano... Eu, com um canal de 5 milhões de inscritos ganhando o que você ganha, tendo todas as exclusividades que você tem, eu não pararia. Você não pararia? Para ir para a televisão. Ah, mas... Fora que... Tá bom, e se eu te oferecessem 100 mil reais por mês? Não, eu não aceitaria, mano. Você não aceitaria? É, que tem que pensar também que, tipo... Na televisão... Você tem 5 milhões de inscritos. Você vai parar de produzir conteúdo para 5 milhões de inscritos. É, que tem que pensar também que, tipo assim... É... No YouTube eu tenho meio que uma garantia de emprego, né? Sim. Na televisão... Você vai ser chutadinha. Como você sabe? Porque assim... Preciso e liúd. Começaram um monte de companhia. Ficaram o tempo? Ficaram, mas eles cresceram lá. Mas agora eles estão bem estabilizados. Meu anjo, estão estabilizados? Duvido! Os dois... Os dois estão... Eles devem ganhar em meio... Óbvio que ganham, velho. A Priscila está estourada. E o Dio não sei porque eu não conheço. Mas a Priscila está, velho. E quando acompanha o trabalho dele... O Dio sumiu. Não sumiu não, velho. Eu fui surgindo a entrevista dele. A Priscila está estourada com a música dela, mas ela não... Tenho certeza absoluta que ela não ganha metade do que ela ganhava na televisão. É, porque caixa de TV é... Eu acho que... É, então... Exatamente, mas... Não é só caixa de um cantor. Tá, mais um motivo para eu ir para a TV, velho. Hã? Mais um motivo para eu ir para a TV. Só por causa do dinheiro? Não, velho, porque vai ser... Tipo... Mano, eu te falei. Eu já te falei. E eu? Mano, não, não escuta. Escuta. Não, aí é outro ponto. Aí você vai ter que se virar, velho. Aí eu vou ter que me virar? Mano. Não, porque... Não, sério. Eu quero que você pense por causa de mim, assim, né? Porque às vezes você vai dar... Você vai dar palpite por causa de você. Mas eu não dou palpite por causa de mim. Ah, não. Você não estava pensando do seu lado também. Não. Tá, vamos lá. Tipo assim, vamos ver os prós e contras. Prós. Eu vou ser conhecida por um público totalmente diferente que já me conhece. Outro pró. Eu amaria fazer uma coisa nova dessa. Tipo, apresentar programa de TV, participar de uma novela. Ia ser por toda hora, mano. Tipo, eu gosto de fazer coisa nova, sabe? Mano, o problema... Sair da zona de conforto. Eu gosto de ir para a TV. O problema... Ai, meus costos. É porque, tipo assim, olha. Se você for para a TV, sem contrato exclusivo, você vai poder ficar no YouTube. Só que a gente não vai ter tempo mais para fazer o que a gente faz. A gente passa um dia para gravar quatro vídeos. Tá, mesmo se eu não fosse com contrato exclusivo, você acha que eu não deveria ir? Não. Eu acho que se você fosse sem contrato exclusivo, acho que você não daria conta do YouTube. Porque eu não ia ter tempo. Talvez não, mas... Você estuda de manhã. Eu poderia sair da faculdade. Trancar a faculdade. Você acha que meus pais... Ó, presta atenção. Mano, seus pais... Mano, você acha que sim? Seus pais vão te matar. Se você ousar em tocar no assunto, sair da faculdade, você não está entendendo. Mano... Eu tenho certeza absoluta que eles vão... Não, mas tipo assim, ó. Vamos supor. Eu vou... Eu vou estar trabalhando na internet e na televisão. O que seus pais acham disso? Você já conversou com eles? Sim, eles apoiam. Eles apoiam você ir pra TV? Óbvio, mano. Só que... É. Na verdade, não é muito que eles apoiam. Tipo assim, minha mãe... Meu pai falou assim... É... Véi, você tem que fazer o que você acha melhor pra você. Você tem que saber que o YouTube é... É mais garantido do que a televisão. É mais garantido com a TV. Tem mais vantagens com a TV. Que vantagens? Vantagens, meu anjo. É, eu não sei se você teria as mesmas vantagens por se mudar de plataforma. Tá, véi. Mas é isso que eu tô pensando, tipo... Que vantagens. Silinho feito todo mês. Ingressinho pra festa. É. Sentado no refugio. Você acha que se eu trabalhasse na TV, eu não teria isso também? Eu acho que com a frequência diminuída. Até porque você não teria tempo. Não, teria muito mais. Você não teria tempo de... Você sabe que quem trabalha na televisão tem muito mais reconhecimento do que quem trabalha no YouTube. Você que sabe. Não. Não, você que sabe não. Pera aí. Vamos conversar. Vamos conversar. Você é idiota, Gabriel? Sim. Não, é sério. Eu tô achando engraçado. Não tem... Ai, mas o joelho tá doendo, velho. Não tem uma imagem sua da televisão. Mãe, ia ser puta da hora apresentar o programa, velho. Mano, você chega na frente da câmera que eu ligo e você não sabe nem o que você vai fazer. Tá. Você não sabe nem o que você vai falar. Não. Ué, você não sabe o que eu vou fazer e não sei o que eu vou falar porque não sou eu que programei. É você, mas eu poderia muito bem fazer isso. Uhum, não sei. E por que justamente você no meio de tantos youtubers? Você acha que eles não entraram em contato com outros youtubers também e provavelmente eles não aceitaram porque eles não são burros e você foi a última opção? Tá aí o ponto pra pensar. Tenho certeza. Ah, dúvida que eles pegaram. Hum, vamos apresentar um programa. Deixa eu pegar a listinha aqui. Ah, vou chamar essa menina aqui. Bibi Tato. Você acha que eles não me chamaram exclusivamente? Não. Óbvio que não, né, mano? Por quê? Quando que não? Por quê? Que emissora que te chamou? Não sei. Ele falou que era uma TV aberta. Meu anjo. Ah, você recebeu um trote então, né? Não, mano. O cara não falou nada. E a reunião que você foi hoje de manhã era de quê? Era disso? Era. Que emissora? Você não sabe. Foi uma reunião pra saber, tipo, o básico. Qual era o básico? Era, tipo assim, primeiro exemplo. Apresentar o contrato. É, falar da... É porque eles já passaram o cachê, só que eu não posso falar. Não pode me falar o cachê? Não. Por que você não pode me falar o cachê? Porque não, velho. Não é coisa que se fala, velho. Bianca, eu sei o saldo da sua conta bancária, meu anjo. Não sabe, não. Tá, enfim. Sei quanto você ganha por meio do YouTube. Tá, enfim. Sei quanto você ganha por fora do YouTube. Enfim, é... Tá, enfim, mas... Você ganha mais na TV, isso é óbvio. Então, muito mais. Muito mais. O YouTube não ganha nada. Não ganha nada. Comparado com televisão? Lambie, aqui, ó. Ó. Não, esse comparado com televisão... Dá uma lambidinha aqui. Não comparado com televisão. Dá pra você pagar uns 5 ga pra trabalhar com você, com o que você ganha no YouTube. E ainda sobra um troco. Pra você contratar um loop, quem sabe. É. Olha esse idiota. Não estou de acordo. Sabe o que você faz? Já sei. Pra ninguém sair na merda. Você vai pra TV e dá o seu canal do YouTube pra mim. Gente... Olha esse idiota, Gabriel. Você não vai usar o canal pra nada. Você tá falando sério. Você não tá levando a sério. Eu tô levando a sério. Eu tô levando a sério. Eu tô levando a sério. Não tá, não tá, velho. Por que eu não tô levando a sério? Porque eu tô falando que eu vou deixar meu canal de lado e você tá fazendo piadinha que eu vou deixar meu canal com você, velho. A mesma probabilidade de dar errado é a mesma probabilidade de dar certo. Dá certo. Não tem opção de dar certo. A opção é dar errado ou dar errado? Você acha que vai dar errado? Duas opções. Você acha que não tem opção de dar certo? Qual você escolhe? Véi, eu tô com uma puta oportunidade de ir pra televisão. Fazer as minhas coisas na televisão. Ser apresentador de meu programa, você acha que vai dar errado? Que não vai acrescentar em nada minha carreira e eu não vou ganhar muito dinheiro com isso. Você tá saindo de uma plataforma pra ir pra outra. Essa é a questão. E daí? Exato. Vai ter que ficar exclusivamente nessa plataforma. E? E? Aí é, acabou o canal. Mano, você acha que você... Você é ignorante. Relaxa, porra. Porque eu não penso nas coisas. Por que você tá puto, velho? Você é um cavalo ensilhado. Por que você tá puto, velho? Por que você tá puto? É que eu não tô conseguindo acreditar que você tá tendo a esquizofrenia de querer sair do YouTube pra ir pra televisão. E é assim... Mano, é puto... Véi, você não falou que seu sonho era... Caguei pro Caxi. Caguei pro quanto de reconhecimento você vai ter fora do público do YouTube. Você é do YouTube. Você veio do YouTube. É igual morador de favela. Sai da favela, vai pra área rica. Acabou a favela. Nunca vi a favela na minha vida. Meu anjo, se situa. Vamos lá. Você tá... Tô saindo da favela, é isso que você tá falando? YouTube é favela? Para de ser ignorante. Fala pra eles, então. Para de ser ignorante. Fala na cara deles. Por que você tá rindo? Fala na cara deles que YouTube é favela. Por que você tá rindo? Fala na cara deles, olha pra lá e fala. Olha pra onde? Ah, vai se ferrar, mano. Olha pra lá. Olha pra lá. Cama escondida. Aonde? Pegadinha da SBT. Eu fui contratando a SBT pra fazer pegadinha com você. Não tem câmera. Tem sim. Você é burro, olha pra cima. Muito bom lugar, né? Muito bom lugar, velho. Como você escondeu isso aí? Eu sou ninja. Peraí, deixa eu te pegar. Eu esconderijo das minhas costas no celular. Eu mandei muito dessa, velho. Ficou muito perfeita a câmera. Eu sabia que você não ia ser imbecil a conta disso. Mas, é sério. Um dia se poupou pra TV. Ganhar milhares. Ai! Você vai derrubar a câmera! Sai! Ele acertou na minha cabeça, velho. Tomou na cara! Eu ia bater a cabeça e ia gritar Renata Barcelos. Toda vez que ele bate a cabeça nessa lâmpada, ele grita Renata Barcelos! Mano, eu tô em choque. Que é o nome da arquiteta. Eu tô em choque. Como você conseguiu esconder a câmera? Ficou muito bom, né? Eu nunca... Nunca? Tava bem ali, galera. Nossa, que ódio. Para! Para de tacar! Ai! Ai! Ai, ai! Você tá puto! Você tá putinho? Eu lembro que eu ia te demitir, não sabia porque você ficou puto. É isso, gente! Eu já que se tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, porque tem vídeo todos os dias às 18 horas. Me sigam em todas as redes sociais. Tudo é... Bibi Tato! Instagram, Twitter, Facebook, tudo é Bibi Tato! E eu queria lembrar e reforçar aqui para vocês que tudo que eu disse na trollagem... Tudo que eu disse na trollagem é zoeira. Tipo, eu não... Juro. Quando eu gravo vídeo, eu não ligo para dinheiro. Eu nunca jamais trocaria vocês pela televisão se fosse um contrato exclusivo. Eu nunca vou deixar esse canal na minha vida, beleza? É isso! Beijão para todos vocês! Tô falando sério, é isso! Um beijão para vocês e fala... Tchau!